Ela Foi chegando feito vento Dominou meu sentimento Me deixou alucinado Com seu jeito de fazer amor Era uma coisa diferente Dessas que enlouquece a gente No primeiro toque doce, leve, feito uma flor Hoje, tudo é tão lindo Mas tenho medo Que essa loucura se acabe Eu não quero sofrer Nem viver por viver Você sabe Olha Hoje como está mudada Já não quer saber de nada Não pergunta a hora que eu volto Nem pra onde vou Vejo Seu olhar me esquecendo Pouco a pouco eu te perdendo Me diz o que é que eu faço Pra mudar de ideia e ficar Mas Se não tem jeito Nada é perfeito Pode seguir seu caminho Seja muito feliz Muito feliz E aqui eu me viro sozinho E aqui eu me esquecendo Olha Hoje como está mudada Já não quer saber de nada Não pergunta a hora que eu volto Nem pra onde vou Vejo Seu olhar me esquecendo Pouco a pouco eu te perdendo E diz o que é que eu faço E diz o que é que eu faço Pra mudar de ideia e ficar Mas Se não tem jeito Nada é perfeito Pode seguir seu caminho Seja muito feliz Muito feliz E aqui eu me viro sozinho 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 Vai embora E aqui eu me viro sozinho E aqui eu me viro sozinho Como pude me deixar por uma simples ilusão Foram tantas as histórias pra ficar assim em vão Um vazio dentro do peito machucando o coração Só queria te fazer feliz e eu estou na solidão Porque não teve coragem de olhar nos olhos meus E dizer de peito aberto que você me esqueceu Não entendo a decisão de simplesmente me deixar E eu te amo, eu amo Vai embora mas se lembre que amor maior não há Pode ser que agora negue, mas o tempo vai provar E pra ser feliz a gente tem que amar de coração E eu te amo E eu te amo Como eu te amo Mais um dia sem você Mais um dia pra chorar Solidão chama meu nome Solidão mora comigo Você está tão longe Por que não vem ficar comigo Tá difícil de viver Pelas noites avagar A saudade me consome A saudade é meu castigo A saudade é meu castigo Pelo menos telefona Dá um final que ainda me ama Eu preciso de mais te encontrar Te envolver, te sentir, te tocar Sou louco por você Não vivo sem você Eu preciso de mais te encontrar Eu preciso de mais te encontrar Te envolver, te sentir, te tocar Sou louco por você Não vivo sem você Não vivo sem você Aleman Vem até morrer, te ver, tá Não vivo sem você Envolver-te, sentir-te tocar Sou louco por você Eu preciso demais te encontrar Envolver-te, sentir-te tocar Sou louco por você Eu preciso demais te encontrar Envolver-te, sentir-te tocar Sou louco por você Eu preciso demais te encontrar Envolver-te, sentir-te tocar Sou louco por você Eu preciso demais te encontrar Eu já rodei o mundo Agora estou de volta Querendo o seu perdão Bondando a sua porta O medo do céu não me deixa tão aflito Não dá mais pra conter no peito esse grito Eu pensei que sem você Fosse fácil de viver Mas não era bem assim Sem o seu amor em mim Quero o seu beijo O seu abraço O seu sorriso Tudo de novo Quero o seu colo O seu desejo Quero o seu corpo Tudo de novo Estou arrependido Estou arrependido Assumo a minha culpa Estou sofrendo tanto Estou sofrendo tanto E quero a sua ajuda Distante de você Só cometi enganos Estou aqui de volta Para dizer que amo Eu pensei que sem você Fosse fácil de viver Mas não era bem assim Sem o seu amor em mim Quero o seu beijo O seu abraço O seu sorriso Tudo de novo Quero o seu colo O seu desejo Quero o seu corpo Tudo de novo Quero o seu beijo O seu abraço O seu sorriso Tudo de novo Quero o seu colo O seu desejo Quero o seu corpo Tudo de novo Quero o seu beijo O seu abraço O seu sorriso Tudo de novo Quero o seu colo O seu desejo, quero o seu corpo, tudo de novo Quero o seu beijo, o seu abraço, o seu sorriso Tudo de novo, quero o seu colo, o seu desejo